Gente, eu sou a Lu Lamper, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque eu estou doente, tá? Eu tenho rinite alérgica e eu tô com meus olhos muito inchados, né? Inclusive o olho esquerdo tá bem inflamado. Mas nós vamos fazer essa peça, tá? Então, grande beijo pra vocês e vamos começar. Então, nós vamos fazer o tamanho G, que é o que eu uso, né? Vocês vão precisar cortar um retângulo de 16,5 por 20,5 cm. 16,5 é a largura, tá? Do rosto. Vamos começar. Nessa posição do 16,5, que é a largura, vocês vão pegar, essa aqui é a parte de cima, tá? Da máscara. Dessa base pra cá e medir 3 cm. Dessa base pra cá, medir 6 cm. Aqui embaixo. Dessa base pra cá, 11,5 cm. E marca. Da onde eu marquei, né? Daqui dos 11,5 cm. Olha, eu tô pegando a parte de baixo. Eu vou medir 6,5 cm. E marcar. Aqui. Dessa base pra cá, eu vou medir 10 cm. Aqui foi 6,5 cm. Aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima. Dessa base pra cá, 4 cm. Da onde eu medir os 4 cm, pra cá, 5 cm. Medir. Aqui, ó. 5 cm. Então, vamos lá. Da onde eu medir 3 cm, 4 cm, nós vamos passar o risco. Vamos encontrar o meio. Se deu 14 daqui pra cá, então 7 é o meio. Vou subir 1,5 cm. Aqui. Tá? Feito isso, eu vou pegar da onde eu marquei 1,5 cm. E da onde eu fiz essa marcação, né? Que eu passei a linha, eu vou fazer isso. Aqui é os 3 cm, né? Eu vou pegar daqui, venho até na metade. E aqui onde eu marquei os 4, né? Que eu passei a linha, eu faço isso. E vou apenas, olha, só dar essa arredondadinha aqui nesse biquinho. Como eu sempre faço. Tá? Agora, da onde eu marquei os 3 cm e os 6 cm, eu vou passar um risco. Aqui deu 6,8. Não chegou a 7 cm. Então, eu vou medir 3,4. Aqui. E vou subir meio centímetro. Aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa, olha. Riscar dos 3 cm até a metade, né? Onde eu marquei. E dessa metade até aqui a outra marcação que eu fiz. Que é onde tem os 6 cm. E vou fazer acompanhando esse risco aqui, olha. Esse eu vou dar uma pequena arredondada aqui, tá? Eu não vou tirar o biquinho, o biquinho, como eu fiz nessa aqui. Eu vou arredondar. Um pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo. Que é a parte do nariz, né? Então, tem que só dar essa arredondadinha. Pronto. Agora, da onde eu medi 11,5 cm, 6,5 cm aqui, eu vou fazer um risco também. Pronto. Deu 13 cm. Metade de 13 cm é 6,5. Marquei. Vou subir aqui um centímetro e meio na metade, tá? E aqui, eu vou fazer a mesma coisa e dar uma arredondadinha. Eu tô fazendo aqui pra facilitar. Olha, aí eu vou marcar a mesma coisa que eu fiz. Vou pegar daqui, marcar até o meio. E pegar do meio, marcar até aqui. Eu também não vou tirar o biquinho, tá? Pelo contrário, eu vou dar uma leve arredondada. Aqui. Tá? Pronto. Agora, da onde eu medi 11,5 cm, eu vou marcar 6 cm. Olha, aqui foi 11,5 cm e aqui eu vou marcar 6 cm. E desses 6 cm, pra cá, eu tô seguindo essa parte arredondada que eu fiz agora. Eu vou medir 1,5 cm. Aqui. Aqui eu medi 6 cm e aqui eu medi 1,5 cm. Da onde eu medi 6 cm, eu vou colocar a régua até, assim, até onde eu medi aqui esses 5 cm. Né? Aqui eu medi 4 cm e aqui eu medi 5 cm. Pra mim, pra mim fazer o risco da pence, eu vou colocar a régua até aqui nesse risco e nesse primeiro risco que eu fiz aqui. E eu vou marcar 3 cm. E eu vou marcar 3 cm e meio. Olha, risquei aqui. 3 cm e meio. Pronto. Da onde eu medi, olha, daqui, esses 1,5 cm, eu só vou pegar dessa marcação e fazer um risco até esses 3,5 cm, que é da pence, né? Pronto. Pronto. Tá? Deixa eu só ir marcando aqui. Olha, aqui tem a marcação dos 6,5 cm. Eu vou fazer um risco até essa marcação que eu fiz dos 10 cm. Deixa eu colocar assim, pra vocês verem melhor. Fazer esse risco. Fiz o risco, né? Aí eu vou pegar daqui, observe que eu tô na lateral da máscara, pra baixo e medir 5 cm. Pronto. Medir 5 cm. Desses 5 cm, eu vou subir 1,5 cm. Aqui. E como sempre faço, eu vou fazer a marcação daqui dos 10,5 cm até o meio, né? Que é onde eu marquei agora. Isso. E vou descer com essa marcação do meio até aqui. Tá? Aí eu só vou fazer, dar uma arredondadinha aqui nesse biquinho. Pronto. Observe que aqui eu não marquei o meio, né? Marquei apenas 5 cm daqui pra cá, tá? Pronto. Só é seguir isso aqui. Da onde eu marquei? Ah, não. Aqui nós já fizemos, né? Então, já concluímos o molde. Tá? Vamos agora... Deixa eu mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer. Observe aqui. Eu vou deixar esse molde no grupo Lulamper Moldes, tá? Eu vou deixar a foto do jeito que tá aqui, tá? Com as marcações, pra facilitar. Quem tiver interesse em participar desse grupo, lá é para os inscritos no meu canal. Se inscreva no meu canal. Acesse o link que tá aqui abaixo. Peça participação que eu aprovo com muito prazer. Tá? E lá vocês vão ver a foto. Eu vou deixar também a foto aqui no vídeo, né? Vai focalizar... Não é a foto. Vai focalizar melhor aqui pra vocês visualizarem também. Tá? E ele também está em PDF. Tô deixando o tamanho M e o G. Ok? Agora, um detalhe. Vocês vão... Deixa eu ver se... Por onde é que vai riscar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha. É por aqui que vai... Gente, faltou um detalhe aqui. Vamos lá. Olha, aqui é onde eu marquei. Seis centímetros e meio, vocês vão entrar... Olha, já ia esquecendo. Um centímetro. Aqui, ó. Um centímetro e meio. Olha, onde eu marquei, entrar um centímetro e meio. E aqui onde eu marquei a pence desse um centímetro e meio, eu vou fazer um risco. Aqui, ó. Fiz o risco. Feito esse risco, só é pegar, olha, daqui e fazer uma curvinha, gente. Aqui é muito... Sabe aquela curvinha com menos de meio centímetro? Aqui. Então, essa aqui vocês esqueçam, tá? Nós vamos cortar por aqui. Nós vamos cortar assim, ó. Pronto. Tá? Deixa eu fazer assim, ó. Acho que vocês visualizam bem, né? Aqui. E aqui também nós vamos cortar, olha, aqui. E vamos cortar por aqui também. Tá? Eu vou cortar esse molde pra vocês verem como é que ele vai ficar. Tá? Tá? Pronto. Ficou assim. Observem... Que eu cortei aqui, ó. Tá? Onde eu marquei, onde eu entrei esse um centímetro e meio, né? É só pra vocês não se confundirem, tá? Então, fica assim. Aqui eu vou cortar agora a pence. Assim, ó. Vai ficar dessa forma. Porque aí depois só é dobrar aqui, olha. Não tem mistério. Observe aqui que fica certinho quando dobra essa pence. Nós vamos cortar esse molde do mesmo tamanho, tá? O tecido do molde. Vamos cortar no tecido do mesmo tamanho, tá? Que ele já está com a folga para a costura. Gente, um detalhe. Esse molde, ele vai estar novamente em PDF. O link está aqui na descrição, tá? E eu coloco as medidas também. Ah, é difícil de fazer. Gente, é muito simples. As medidas estão também no PDF. Só é visualizar ou do celular ou do... Quem tiver computador, visualiza o PDF e copia com uma folha clarinha, pode ser A4, exatamente do mesmo tamanho. Quem não tiver condições de imprimir, é um ou de imprimir, tá? Dá pra fazer bem direitinho isso aí, ok? Então, vamos fazer a máscara. Olha, tô usando o tricoline de algodão, tá? Olha, cortei duas peças da principal e duas para o forro. Do mesmo tamanho. Deixa eu colocar pra vocês verem. Tá? Aqui, do mesmo tamanho. Gente, quem quiser diminuir na lateral, só é cortar aqui, olha, tá? Ah, ficou muito grande ou um pouquinho, eu quero diminuir um pouco mais, só é diminuir aqui. Tá? A largura, né? Então, vamos lá. Vamos pegar essa peça? A mesma eu vou fazer com essa aqui, tá? Colocar direito com direito aqui. Vou passar um pezinho de máquina. Olha, até aqui, aí eu continuo nessa parte, né? Aqui tá a pence, aí eu continuo, ou seja, nessa área todinha, passar um pezinho de máquina. Aqui termina com retrocesso, aqui começa com retrocesso e termina com retrocesso. Sempre assim pra evitar de quando cortar, né, a costura abrir, tá? Então, eu vou fazer isso agora. Olha, fiz a costura, parei aqui e comecei aqui novamente. Fiz até com uma linha um pouquinho mais escurinha pra vocês verem, tá? Agora, vamos fazer isso, olha. Ah, gente, eu sempre corto, né, vocês sabem, um pouquinho assim o excesso, olha. Eu faço o pezinho, o pezinho da minha máquina é 0.75, que é a máquina doméstica, mas eu sempre corto, tá? Pra definir melhor a peça. Então, vamos lá. Olha, assim, vamos pegar pro lado direito, vamos colocar direito com direito, essa abertura é a parte do queixo, tá? Vou colocar uma costurinha pro lado e a outra pro outro lado. E vou prender. Aqui, a mesma coisa, coloco uma pro lado e a outra pro outro. Vou passar. Nós vamos fazer isso, vamos passar uma costura. Aqui embaixo, fechando uma lateral, vou por aqui, olha, eu começo nessa lateral e termino aqui, que é pra onde nós vamos desvirar. Vamos passar essas duas costuras, assim, essa costura direto, né? Embaixo, lateral e aqui. Aqui vai abrir. Depois que nós fizermos isso, nós vamos fazer isso aqui, fechar essa abertura, tá? Assim, olha. Aqui. Aí, vamos passar um pezinho de máquina bem certinho também, tá? Observando aqui as costurinhas. E aqui, na outra, a mesma coisa, olha. Vamos passar também um pezinho de máquina e desvirar a peça, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso, tá? Vamos lá. Então, ficou assim. As costuras. Aqui também. Aqui tá a abertura, eu sempre falo, que é depois que eu dobro isso aqui, né? Pra fazer o acabamento. Quem quiser, pode dobrar antes, uma pra um lado, outra pra outra e fazer a costura, né? Pra quando desvirar, tá dobradinho, eu não gosto. Eu dobro sempre depois. Então, agora, nós vamos cortar aqui essas pontinhas, olha, essa outra lateral. E vamos desvirar. Vai ficar assim. Isso aqui eu vou colocar pra dentro também, essa parte da abertura, tá? Deixa eu mostrar assim que fica melhor que vocês visualizarem. Fica dessa forma. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Eu vou passar bem a ferro, essa peça, né? Deixar bem passadinha. E vou fazer isso aqui. O elástico... Tá aqui. Eu tô usando o número 6... Ó, 21 centímetros. Tá? Quem não quiser colocar o elástico regulável, diminui aqui um centímetro e meio e posiciona o elástico, né? Do tamanho que vocês desejarem, né? Necessitarem também. Eu vou colocar o elástico aqui e vou dobrar pra dentro um centímetro e meio. Isso depois que eu passar ferro, ah, vou passar ferro e vou passar uma costurinha rente nessa lateral e nessa outra, como eu sempre faço, tá? Não vou passar aqui, onde vai o elástico. Depois que eu passei, passei essas duas costurinhas rente, eu vou colocar o elástico e vou dobrar um centímetro e meio pra dentro. Aqui, ó. No máximo, dois centímetros, gente. E vou passar uma costurinha pra prender essa peça. Começo com a costura, o retrocesso e termino com o retrocesso. Vou fazer dos dois lados e a peça já está pronta. Ah, depois que fizer isso, eu vou fazer o nozinho que eu sempre falo, faço, gente. É um por baixo, outro por cima, né? Que eu ensino em todos os meus vídeos. Olha, outro por cima e escondo esse nó aqui, ok? Então, eu vou fazer isso. Gente, peça concluída. Olha que peça linda. Aqui. Já coloquei os elásticos, agora deixa eu medir aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Olha, da parte mais cavada pra cá, 13 centímetros. Daqui. Dessa pontinha, né, pra cá, 16 centímetros. Tá? Aqui, que é a parte de cima, pra cá, pra lateral, 11 centímetros e meio. Aqui, ó. E aqui, na parte de baixo, 11 centímetros. Tá? E aqui, a lateral... Ficou... 6 centímetros e meio, olha. Pouquinho menos. Tá? Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu não vou colocar essa peça porque eu tô doente, tá? Eu tô com meus olhos muito inflamados devido à rinite alérgica, mas eu não queria deixar de gravar. Inclusive, não vou nem aparecer no vídeo por causa disso. Tá bom? Mas... Deixe os comentários de vocês, tá? E... Fico muito grata pra vocês que estão inscritos no meu canal. E você que não tá inscrito, se inscreva, né? E gosta do que eu faço. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.